Nossa, moça, dá uma ajudinha aqui pra mim. Olha só, meu brinco caiu, perdi a minha tarraxinha. Pra que você brinca de ouro, amigo, eu paguei mó caro. Meu marido que pagou ainda, ele vai brigar. E aí, amor? Achou aí? Não, ainda não, então eu peguei ele pra me ajudar. Vai te ajudar? Vai me ajudar. Vamos tomar um drink ali então, convido. Vamos lá. Quando você achar, você leva pra gente lá, valeu? Quando você achar, você leva aqui pra mim. Não, não, procura aí, procura aí, vou tomar um drink com a minha mina aqui. Procura aí, meu. Não, calma aí, meu. Para aí, meu. Você não vai procurar um negócio? Dá licença, vai procurar lá a tarraxa? Eu vou lá procurar, migão. Depois eu pago uma cervejinha pra você, vai lá, vai lá. Moço, moço, ajuda eu aqui. Sabe o que é? Eu derrubei a minha tarraxa, meu brinco é de ouro. Meu marido que me deu, se ele vai brigar comigo se eu não achar. Ajuda eu, é uma tarraxinha, sabe, de brinco? É douradinha, de ouro. E aí, amor? Oi, amor, tudo bem? Não achou não? Não, achei ele pra procurar aqui pra gente. Tá procurando aí? Ele tá procurando pra gente, obrigada, viu? Vai procurando então e vai tomar um drink ali. É, vou tomar um drink. Não, não foi. Procura aí, tio. Você não falou que ia procurar? Ai, preciso, moço. Olha aqui, ó. Perdi a tarraxinha desse brinco, é de ouro. Paguei uma fortuna. Moço, você me ajuda a procurar? Olha aí, ó. Foi por aqui, ó. Foi agora mesmo que caiu. Nada ainda? Nada, amor. Vai ajudar aí? Ele vai ajudar. Então vem, toma um drink comigo. Deixa ele procurar aí. Procura aí, tá bom? Valeu, amor. Procura aí. Quando você achar, você traz aqui. Não, quando você terminar... Você é marido dela? Só? É. Procura aí, rapaz. Vai lá, procura aí, mano. Você não falou que ia procurar pra mim? Seu marido pode te ajudar. Ué, mas você tem que ser meu marido pra procurar minha tarraxa? Ah, olha. Ah, beleza. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau.